Estamos aqui no estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão. É aqui que a Caldense amanhã enfrenta o time da Tombense. Estamos na cidade de Tombos. Tombos fica na região da zona da Mata de Minas Gerais. Estamos bem próximo à divisa do estado do Rio de Janeiro. Há bem da verdade um quilômetro e meio da divisa. Estamos a 660 quilômetros da cidade de Posto de Caldas. Aqui amanhã teremos Tombense e Caldense. A Tombense vem extremamente motivada depois de uma vitória expressiva em cima do time do Atlético Mineiro dentro da Independência. O time da Caldense também motivado porque venceu a primeira partida no Campeonato Mineiro lá no Ronaldão em cima do Nacional. Portanto amanhã aqui, domingo às 17 horas, Tombense e Caldense. Eu estou aqui com o técnico da Caldense, Leonardo Condé, o Léo Condé, que vai falar para a gente a respeito do jogo de amanhã. Qual a perspectiva para enfrentar a Tombense amanhã? Olha, a gente espera um jogo difícil. Haja vista que é um time que tem um bom elenco. Conseguiu repetir uma base que jogou o último estadual. Um treinador que conhece bastante de futebol mineiro. Mas a Caldense está preparada. A gente está vindo aí também de bons resultados. E a gente tem uma esperança, uma expectativa grande de realizar uma grande partida e conseguir um bom resultado. O que muda no time para a partida de amanhã? Olha, basicamente a gente vai manter a base que vem jogando. Não vamos mudar muito, não. Uma ou duas peças, uma por necessidade mesmo, por causa da expulsão do Maradona. Mas a outra talvez por uma opção tática. Mas a postura da Caldense, jogando em casa, jogando fora de casa, eu tenho sempre repetido isso. Vai ser sempre a mesma. A gente vai sempre buscar o resultado positivo. É claro que de repente, faltando cinco minutos, dez minutos, um jogo desse, você está empatando. De repente você possa até administrar. Mas se a gente já entrar com o intuito de tentar o empate, a gente está muito próximo da derrota. Então, a Caldense vai jogar assim, vai tentar repetir a postura dos outros jogos e tentar um resultado positivo. E é importante um momento especial. A Caldense vem de uma vitória. Mas lembrando também que a Tombense vem de uma vitória expressiva sobre o Atlético Mineiro. Um jogo que deve ser prestado bastante atenção nele. Sem dúvida. Eu acho que vai ser um dos grandes jogos da rodada, se não do campeonato. A Tombense está vindo de dois bons resultados. Um empate com a América, uma vitória em cima do Atlético. A Caldense também vem de um empate com o Cruzeiro, uma boa vitória em casa do Nacional. Então, tem tudo para ser uma grande partida. E o Deu Pereira, direto de Tombos para o Telefatos. Obrigado.